Essa é a senhora. Liga a TV da sala. Criança, sai da frente. Que eu trouxe pra vocês um tela quente diferente. Toda a família assistindo. Você me traindo. E a máscara caindo. E a máscara caindo. Por fora eu tô chorando. Por dentro eu tô sorrindo. Tua máscara caindo. Tua máscara. A gravação da traição no telão. Toda a família assistindo. Que aniversário início. Por fora eu tô chorando. Por dentro eu tô sorrindo. Tua máscara caindo. Tua máscara. Tua máscara caindo. Tua máscara caindo. Todo mundo viu? Olha o swing. E você achou que eu ia dar um jeito. De esquecer o que passou. Com um celular de dedos. Mas meu bem se enganou. E agora a plateia tá aqui na nossa frente. Vou mostrar pra sua família. Que você realmente o que eu queria de cá. Quase caindo. O que vocês vão assistir é tão surpreendente. Liga a TV da sala. Criança sai da frente. Que eu trouxe pra vocês o tela quente diferente. Toda a família assistindo. Você me traindo. E a máscara caindo. E a máscara. Por fora eu tô chorando. Por dentro eu tô sorrindo. Tua máscara caindo. Tua máscara. A gravação da traição no telão. Toda a família assistindo. Que aniversário inesquecível. Felipe Duarte ao vivo. Auxilina. Auxilina. Ave Maria.